Antes de tirar alguma conclusão sobre esse vídeo, vê até o final, vê até o final, aí você vê se eu falei besteira, se eu não falei besteira, e se eu falei besteira, eu tô comenta aqui embaixo. Se eu falei a grande merda que você ouviu essa semana, comenta aqui embaixo, pode me xingar de tudo. Eu nem vou pedir like, eu vou deixar você dar like se você gostar do vídeo, esse pix aqui, se você quiser dar, vai ser ótimo, mas se eu não quiser também, tá tudo certo. Mas eu vou querer trocar uma ideia com vocês sobre Atlético e São José Ense, primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paranaense, o Atlético vai até São José dos Pinhais enfrentar essa caçula, podemos chamar assim, do Campeonato Paranaense, né? Eu sei que tem o Arucu, mas o São José Ense também é um time que vem, depois de muitas temporadas, frequentando a Série A do Campeonato Paranaense de maneira mais regular, e já tá novamente aí no mata-mata. Por que eu acho que esse jogo vai ser tão difícil? Eu acho que, assim, primeiro de tudo, porque a gente não tem o Terence. O fato de não ter o Terence não significa que a gente não possa vencer o São José Ense, se eu não me engano, no jogo da ida, a gente também não tinha o Terence, tá? Mas, assim, é um jogo que a gente deve encarar uma defesa muito mais fechada do que o primeiro jogo, porque o São José Ense foi atrevidinho, o São José Ense não quis saber, ele avançou linha, Ele quis atacar a gente e, inclusive, achou ali dois gols. Eu acho que vai ser bem diferente, assim. Eu acho que vai ser um São José Ense querendo levar o jogo pra Arena da Baixada. Porque mesmo os caras sabendo que vai ser muito difícil eles passarem de fase, é um sonho dos caras ali. Então, qual é a melhor coisa pro São José Ense nesse jogo? Cara, vou segurar o 0x0 aqui e vou tentar fazer de tudo pra levar esse jogo pra Arena da Baixada, pelo menos empatado. 1x0 é mérito do São José Ense, sabe? Qualquer coisa diferente disso vai me surpreender. Se eu ver um São José Ense avançando, subindo linha, vai me surpreender. E eu acho que o melhor remédio que o Atlético tem hoje pra defesas fechadas se chama da Viterange. Porque é o cara da coletividade, é o líder de assistência do time na temporada, é o cara que consegue achar um passe que desequilibra, ele é isso tudo. Mas o Terange, ele também é um jogador que tem ali na sua finalização uma capacidade de desequilibrar muito grande. Então, quando o jogo tá apertado, é a bola no Terange que ele pode limpar um, limpar dois, bater pro gol e essa bola entrar. De longe. O Atlético, ele já fez vários e vários gols assim, quando ele tava numa situação mais complicada. Então, você pegar uma defesa muito fechada, num campo pequeno, sabe? Vai ser complicado você for essa defesa e ainda sem o seu melhor jogador. Não tendo o Terange, vão ter vários pontos interessantes que eu quero conversar com vocês. Como vai se comportar o Vitor Buen? Será que o Vitor Buen, ele é só um bom hobby? Ou ele sabe ser o Batman do meio campo ali? Ele sabe se a peça é principal? Ou ele é só um coadjuvante? Ou ele só compõe bem? Como o Turra, ele vai escalar esse sistema ofensivo sem o Terange? Ele vai optar novamente por Vitor Roque e por Pablo? Lembrando que no jogo contra o São José, teve um momento que ele bota Romulo e Pablo e começa a cruzar a bola na área. Então, a estratégia vai ser a mesma? Ou ele vai de Coelho e Canob? Que também é uma estratégia que ele utilizou no jogo da fase de pontos corridos. E você teve o Canob participando de dois gols. E você teve o Coelho também indo muito bem naquele jogo, fazendo gol da vitória. Você pode usar o Pablo como meia. Inclusive, é a opção que eu gostaria de ver. Pra você não mudar a estrutura tática. Então, assim, ofensivamente, o Atlético vai ter problemas. É um Atlético que, até agora, demonstrou saber atacar times fechados? É. É um Atlético que, até agora, demonstrou ter boa qualidade pra encarar retrancas e desatar nós. E mesmo assim, tem um ataque mesmo positivo. Mesmo encarando times sempre muito fechados também. Mas agora também tem a questão do mata-mata, né? É jogo eliminatório. Foi o que eu falei. Não vai ser um São José que vai sair e vai deixar descoberto. Vai ser um São José que vai se fechar? E vai tentar dificultar ao máximo o Atlético criar chances. E eu acho que esse jogo, se o Atlético, sei lá, 0x0, diz muito pouco. Que é uma circunstância que o Atlético dificilmente vai encarar na temporada. Que é um jogo num campo péssimo. Os próprios jogadores, eles falaram depois do jogo de Ida. Cara, esse campo aqui não tem a menor condição. E esse campo aqui não tem como jogar bola. Eu tô saindo com o pé queimando. Que é outro fator que eu acho que dificulta pra cacete o jogo. Sabe? Jogar num campo pequeno. Jogar num campo que não é aquele sintético que a gente vê na Série A, no campo do Palmeiras, na própria Arena da Baixada. Querendo ou não, é uma dificuldade. Querendo ou não, é algo que vai fazer o jogo acontecer quase que no campo do São Joséense. A gente circulando bola, tentando achar espaço. E dez jogadores ali fechando espaço. Pra um empate acontecer ou até mesmo com uma vitória dos caras. Então, assim, esse sistema ofensivo, ele vai ser no mínimo desafiado, bicho. Esse sistema ofensivo, ele vai ser no mínimo desafiado. Eu tô curioso pra ver. Eu acho que vai ser muito importante, por exemplo, os lançamentos do Fernandinho. Sabe? Tentando pegar as costas da defesa. Eu não sei se eu não iria com o Madson nesse jogo, tá? Eu vou te falar que eu não sei se eu iria com o Madson nesse jogo. Ah, Thiago, mas o Kelvin é melhor que o Madson é. Mas o Madson, fisicamente, ele é mais preparado. Eu acho que vai ser um jogo muito físico. Então, você ter Alex pra infiltração. Você ter Madson pra infiltração. Pra ser esse cara mais físico também. Pra duelos e tudo mais. E pra ser... É... Jogadores que entram na área, quebram o sistema. Porque você vai ter tudo mais ou menos encaixadinho, né? Quando um volante entra na área, você obriga um meia a entrar na área também. Um meia da equipe adversária. E não necessariamente você vai ter um meia disposto a entrar na área. O lateral direito vai fazer o ponta entrar na área de defesa dele. Eu acho que são jogadores que podem oferecer isso. E você ter essa bola longa do Fernandinho, que é muito boa. É... É um jogo pra gente provocar o erro do adversário. Pressionar... A gente faz, inclusive, gols de pressão. É... No jogo da ida, tá ligado? A gente fez um bonito gol ali do Canopi, que rouba a bola, faz a jogada individual e faz o gol. E eu acho que o jogo da ida, ele conta mais ou menos uma história de como furar a defesa dos caras. E chute de longe também é uma estratégia, cara. A gente tem bons chutadores de longe. O próprio Alex é um bom chutador de longe. O Fernando bate bem de longe. O Vitor Bueno bate bem de longe. Se você vê que tá muito congestionado, não é pra demorar tanto pra optar por essa alternativa, sabe? Defensivamente, a gente, querendo ou não, vai ter uma zaga que tomou dois gols dos caras. Zé Ivaldo e Matheus Felipe tomou dois gols do São José. Então, é uma zaga que eu acho que precisa estar minimamente estruturada. Então, acho que é uma zaga que precisa estar minimamente capaz ali de evitar que a gente tome gol. Porque se a gente tomar um gol, aí que a retranca dos caras vai acontecer de verdade. Na lateral esquerda, o Fernando, né? Quero ver se o Fernando vai ser o cara da ultrapassagem ou se o Fernando vai ser mais um jogador por dentro. Os jogos que a gente viu do Fernando, ele mostrou ser um pouco mais de ultrapassagem do que esse cara mais construtor. Mas eu ainda tô com curiosidade. E eu não sei onde vale mais a pena ter o Fernando, sabe? Porque botando ele pelo lado vai ser mais um cara provocado ao chuveirinho a toda hora. E eu não sei se o chuveirinho a toda hora também é um caminho pro Atlético. Acho que a gente pode medir, assim, chuta de longe, tenta entrar na área, enfim. Fazer um rodízio de opções ali. Porque o chuveirinho, ele fica muito fácil de ser marcado, sabe? O chuveirinho, ele fica muito fácil de ser marcado. Então, assim, pra quem tá achando um jogo que o Atlético vai entrar e golear, pode acontecer, pode. Adoraria que acontecesse. Mas acho que vai ser um jogo difícil, por causa do campo. As arbitragens no Campeonato Paraná são sempre muito complicadas, param muito o jogo. Dá até pra dizer que algumas arbitragens são até bem contra o Atlético. E eu acho que essa retranca, ela vai ser difícil. Enfim, o Atlético vai ter que ser, vai ter que se mostrar, vai ter que se impor. Porque não vai ser fácil, não, rapaziada. Isso aí eu garanto a vocês.